Quem vem de fora aí de São Paulo? Oh, um monte de gente, um monte de gente. Cadê quem gritou aqui? Tudo bem, moço? Tudo bem? Calma, caralho. Não é prêmio, não, de fim de ano. É só uma pergunta. Você é de onde, moço? Mato Grosso. Legal. De onde lá? Gostou dessa? É só assim aqui. Tralhadora de piada. Como é que você chama, moça? Carla. Beleza, Carla. E você tá fazendo o que aqui? Mentira, mentira, mentira. Tô falando que no teatro... Não, animal, tô falando de São Paulo. Que no teatro é óbvio. Tô brincando, tô brincando. Agora tem gente nova chegando no meu canal, aí falam, nossa, que grosso, xingou a menina da plateia. Também é um as... Tô brincando. Tô brincando, ô, Carla. Mas em São Paulo, pô, em São Paulo? O que foi? Não, não entendi, eu não entendi. Quem é muito fã? Ah, vocês são muito meu fã? Mas você falou na terceira pessoa? A gente, né? Ah, você falou a gente. É que daí eu não consigo ouvir muito bem, cara. Você tem que falar... Legal, cara. Que top. E você me conheceu pelo canal? Lá ele. Mas... Conheceu pelo canal que vacilo que eu tô doido. Tá doido? Sai fora. Se eu conheço o outro pelo canal, dá uma olhada e fala, é o Renato Albani esse aí? Sou eu. Que legal, Carla. Você nunca tinha vindo no show de comédia? Nossa, Carla, que diversão. Então hoje você vai estourar a boca do balanço e dar risada, hein, Carla? Hoje sim é dinheiro de sorriso. E você faz o que lá em sorriso? Peraí, oi? Ah, você é dependente do seu esposo? Chupa feministas. É disso que a gente tá falando. De liberdade pra poder não trabalhar, né, Carla? Ah, tomar no cu. Mulher botando a tenta pra fora. Eu quero trabalhar, Carla. Para. Não fala uma merda dessa. Deixa a gente aqui de boa. É isso aí, Carla. Foi bem demais. E seu marido faz o quê? Olha. Agrônoma? O que que faz exatamente... É engenheiro? Não, engenheiro agrônomo, caralho. Tem. Também o pessoal burro pra caramba. O que que ele faz real assim? Agrônomo é fácil falar, mas o pessoal às vezes não sabe. Que os ignorantes... Eu também. Jogo pra eles, mas sou eu. Ô, caralho! Esse cara claramente é submisso, esse cara. Vou deixar ele falar. Ô, graças a Deus. Ufa! Tá doido pra conversar com alguém? A Carla não me deixa. Tudo bem, meu parceiro? Certo. Ele fez um... Que legal como você chama. Tudo bem, André? O que que é? Você faz agrônomo? Você é agrônomo? Engenheiro aí. Falei, caralho. Tá vendo? Você sabe dirigir? É importante. Segura essa CNH aí um dia, hein, meu irmão. Já, já o mundo gira. E a Carla não tem mais... Caralho, o Uber sustentando duas pessoas, hein? E o que que você faz, assim, realmente, André? Mexo com grão. Você é fazendeiro, André? Você vende pros fazendeiros? Isso é que o cara é esperto, entendeu? Você é fazendeiro? Não. Eu vendo. Você é o dono da lancha? Não. Sou amigo ou dou. Você vende semente pra fazendeiro? Cara, isso é foda, né? O pessoal comercializa até semente. Muito doido isso aí. É Deus que faz. Tá lá, os caras pegam e falam... Quanto você quer pagar? Fala, fala. Toma. Caralho, André. Muito bem. Aí estão aqui em São Paulo de férias? Agora deixa ele falar, cara. Você falou que vai deixar ele falar? Agora deixa o cara falar. Agora é o momento do cara se soltar aqui também. Ela já tá com ele assim, ó. Que porra. Acabou o som. Agora é a minha vez de voltar a falar com ele. Cala a boca, André. Cara, a vida do André claramente é muito complicada. Legal, André. Que bacana. E você já conhecia São Paulo? André. Porra. E a Carla conhecia, André? A Carla conhecia? Sim? A Carla tá tremendo. Queria falar com isso. Aí eu queria falar. O André vai apanhar. Vai ter que me dar 200 contas hoje. Maneiro, André. Estão aqui há muito tempo já? Alguns dias? Dois? Ele falou dois? Dois dias. Legal. Já foram na Sé? Não. Lá é muito legal. Um ponto turístico de São Paulo. Bom de você andar tirando foto com o celular assim, ó. Lá é muito legal. É muito legal. Vai, gente. Se eles não for, vai. E quer conforto? Vai de metrô. Você vai ver. Nossa, é uma alegria. O vagão só pra você. É, o legal é que você não escolhe, né? Você fala, pra onde eu vou? Não sei. É o pessoal que vai te levando. E o André cheio de semente. Quem vai querer? Quem vai querer? Aqui, ó. O veneno. Inclusive, André, se você quiser expandir seus negócios, lá na Sé tem muito vendedor bom que os caras ficam aí, ó. Tem um negócio bom pra você comprar aqui, ó. Semente. Explode a cabeça do fazendeiro se vender essas aí. Nossa senhora, vai ser só alegria, viu, André? Ó, obrigado por vocês terem vindo. Vocês vão passar o Revenho aonde? Francisco Beltrão, Paraná. Tem algum motivo especial? Ah, sua família é de lá. Caralho, top. Vai com Deus lá. Espero que vocês tenham uma boa passagem. Leva a semente. É, pra expandir lá pro Francisco Beltrão, pô, pessoal. Eu não conheço o Francisco Beltrão. Dizem que é muito... Não sei o que dizem. Nunca ouvi. Queria me entomar. Queria me entomar. Valeu. Anota meu Instagram aí. Ô, André, pra se eu der errado aqui na comédia, pra eu vender uma semente pro pessoal aí dos fazendeiros. Eu vou fazendo piada e você vai empurrando semente nos caras. A gente vai fazendo aqui, ó. Os caras... Fazendo cheque. Depois a gente racha meio a meio, entendeu? Vai nessa. Obrigado, viu? Obrigado, Carla. Então pode voltar a falar, Carla. Obrigado. Graças a Deus. Receba. Obrigado, viu? Caralho, uma galera. Que legal. Vocês aqui são da onde? Aonde é? Araçoiaba da Serra? Parece o nome... Tem mais gente de Araçoiaba? É sério? Mas vocês estão juntos. Ah, claro, caralho. Quem ficou lá? Apagou a luz? Caralho, você fala... Menino, Araçoiaba da... Araçoiaba. Não parece nome de rola? Vou te mostrar o tamanho da uma Araçoiaba aqui que você vai ver o negócio. Não parece? Parece. Araçoiaba. Oi, o que você falou, moça? Você já tem uma o quê? Rola? Ah, tá. O homem que tá com você. Não, mas hoje em dia, meu amigo, às vezes você olha as coisas... É diferente. Legal, mas só me diga que eu tava conversando com ela aqui. Aí... Não é entrona do caralho? Não, tô brincando, tô brincando. Aí, Araçoiaba... Fica onde isso aí? Do lado de Sorocaba. Caralho, eu nunca tinha ouvido falar em Araçoiaba, não. Tem 25 mil habitantes, agora 24 e uns quebrado, né? Que legal. E vocês estão aqui em São Paulo fazendo o quê? Essa semana você mudou pra cá? Por que você não esperou virar o ano? Nossa senhora, que timing errado do caralho. O que você vem fazer aqui, moça? Volta para a Soiaba? Ah, trabalhando, trabalha com o quê? Marqueteira? Que legal. Mas fala aí uma coisa, como é que... Você trabalha em uma empresa de marketing? Não, né? Trabalha com a empresa de fazer milho, né? Desculpa, minha pergunta foi meio boa. Aí, você tá estudando isso? E essa galera aí é quem? Que veio com você, a caravana de Araçoiaba da Serra? Só um minuto, tô falando com ela aqui. Te deram droga antes de vir pra cá? Você tava na Paulista aqui, o pessoal te parou te oferecendo as coisas? Os brinzadeiros, a senhora tá drogada? Ela falou, em cinco minutos ela gritou, falou da rola do marido dela. Atrapalhou, você tá animado com o marido dela. Tá assim, meu Deus. O que que eu vou fazer? Eu já não queria ter vindo. A mulher fica interrompendo ainda. Você parou no bar? Ah, tá alterada, né? Se vomitar aqui, vai ter que pagar esse carpete aqui. Não, é, pelo amor de Deus. Isso aqui não é Araçoiaba não, meu filho. Isso aqui... Isso aqui veio da Pérsia, isso aqui. Agora só um minutinho. Aí... Eu não consegui entender o que você falou, porque ela realmente... Ah, o seu tio... Ela nem é nada sua? Namorada não é porra nenhuma. Namorada do seu tio não é nada. Não devia nem estar na família. Suportável. Ela é a pessoa que quando tá no negócio das famílias, ela sai e fala, Chata do caralho. Como é que meu tio foi casar com uma mulher dessa? Não é não? É sim. Ela é gente boa? Tá vendo? Ela é boa marqueteira. Tá vendo? Eu te contrataria. Ela é boa, ela é boa. Ela sabe fazer um trabalho com o filho. Dessa vez. Que legal. Aí vocês já estão aqui de férias? Seu namorado também tá morando aqui com você? Como é que é? Lá ele. Eu em Campo Lago, sai fora. Ô maluco. Eu em... Pé de onde? Araçoiaba em Campo Lago, hein, caralho? Nossa, tá me araçoiaba. Eu quero ir meu Campo Lago aqui, ó. Araçoiaba tá invertido, tá invertido. Mas hoje em dia tá tudo é normal. Campo Lago, aí você faz o que lá em Campo Lago? Lá ele. Oi, você trabalha com projeto? De quê? Ah, mano. Caralho, já chegou o Uber lá em Campo Lago? Tá chegando. Você que tá levando, né, filho da puta? É isso. Aqui, ó. Manobrando aqui, ó, caralho. Aqui, ó. Faz um projeto aí, estacionado aqui, ó. Projeto elétrico? Fábrica de cadeira? Mas não é engenheiro que faz isso, não, cara. Marceneiro. Marceneiro. Mas pera, aí tem nada a ver, cara, isso que deixa o filho da puta. Não, eu trabalho com projeto, sou engenheiro. O que que você faz? Cadeira. Ela que te ensinou a ser bom no marketing assim? Porque ela que... Ele é bom no marketing também. É você que ensinou ele? Você é uma bomba, moça. Parabéns. Aí você faz cadeira, aí... Mas você projeta as cadeiras. Então você, quando perguntar o que que você faz, você fala, sou designer. Fala, sou designer. É, porra. E qual engenharia você fez? Mecânica. Você só queria falar que é engenheiro, né? Porque não tem nada a ver. É o que eu falei já. O engenheiro, ele não vai trabalhar com engenharia. Ele vai trabalhar com qualquer porra que não é engenharia. A gente só forma engenharia pra não ser preso, não é? Não serve pra nada. Engenharia, a gente não faz absolutamente nada. Raramente o engenheiro, ele é engenheiro. E esses aí são o péssimo sucedido. Nós do Uber somos muito melhores. Um abraço, empresa, Uber. Minha patrocina. Legal, mano. Aí vocês estão aqui de folga agora. Esse ano já não trabalham mais. Ninguém vai sentar. Se bem que nas festas aí, no final de ano, a galera senta bastante. Semana que vem você trabalha ainda. Legal. E você já conhece bem São Paulo, moça? Você tá morando aqui na região aqui da Paulista ou não? Boa, é até melhor. Aqui o bicho pega, minha filha. Legal. Parabéns aí. Espero que dê tudo certo aí no final de ano. Espero que seu tio separe. Tá bom? Vai dar tudo certo. Se Deus agir nessa família, algo de bom tem pra você, hein, Deus? Fica tranquilo. Tá brincando. Maravilhoso. Quem aí não mora aqui? Mora longe? Ô, caralho. Galera aí. Você mora onde, irmão? Você é de onde? Rondônia, caralho. Como você chama? Leonardo. Porra, Leonardo. Você mora lá ou você é de lá e tá aqui? O que é isso, cara? Você mora lá ou é de lá? Sou de lá. Moro lá. Você respondeu todas as alternativas anteriores. Botou letra C. Marcou letra C. Todos as alternativas anteriores. Sou de lá e moro lá. E aí? Ela não conseguiu entender a pergunta. Vou mais devagar. Vamos lá. Então, você é de lá, mora lá. Às vezes é mais difícil. E está aqui. Mas você não mora aqui. Ah, então você mora lá. E é de lá. Aqui? Não. E você tá aqui desde quando? Dez anos. Aí é porradeiro, se for isso aí. Desde o dia seis. De julho de noventa e cinco. Não. Desde o dia seis. Hoje é dia... Porra, você tá aqui. Já tem uns tempinhos já. Você tá fazendo o que aqui? Não consigo. Os pais desse cara foram meter lá em Rondônia e voltaram. Não é possível, cara. Que isso, cara? Mas eles são de lá. Ah, tá vendo? Eles são de lá e moram aqui. Já é a terceira, é a letra C. Eles são... O pai dele é a letra B, na real. Eu falei... Ah, seus pais são rondonês. Como é que fala? Rondoniense. E aí vieram pra cá. E aí... Mas você já era nascido. Até porque... Você é de lá. Aí, beleza. Aí você tá aqui visitando os velhos. E por que você ficou lá? Ah, você não ficou porque... Calma aí. Não foi porque você quis? Seu pai te deixou lá? Você é abandono de ingapaz. É, até... Tem advogado aí? Bota a mão aí. Ajuda o rapaz aqui, ó. Depois. Caralho. Aí você ficou lá? Por quê? Ah, ficou pra estudar. É melhor estudar em Rondônia que em São Paulo. Tá vendo por que que não sabe responder as perguntas direito? Não tem nada a ver com Rondônia. Tem a ver com a sua escolha, entendeu? Não tô falando mal de Rondônia, não. Rondônia é massa. Fiz show lá já. É foda lá. O lugar é maneiro pra caralho. Aí você ainda vive lá. Já terminou de estudar? E você estudou o quê? Sem dinheiro. Cara, péssimas escolhas esse cara. Jesus Cristo. Já tentou se benzer? Alguma vez na vida, não? Cara, sem dinheiro. Mas você já formou? E você trabalha... Com o quê? Dois empregos. É o Július. É o pai do Chris aqui. Ah, tem estudar dinharia? Porra, já é 1% da população. E você é professor de quê? Cara, Deus é muito bom comigo mesmo, cara. Nossa senhora. Parece que é combinado essas paradas. Você é professor de... Bicho de tennis. Você tá de sacanagem que você é bom no bicho de tennis. Como você descobriu que você era bom no bicho de tênis? Não, porque é recente. Não, vamos lá. Não tô aqui pra zoar o bicho de tênis. Não. Mas... Como é recente essa parada, né? Aí você descobriu que... E ontem, Rondônia, você descobriu que você é o brabo do bicho. Você jogava tênis. Aí você não era tão bom. Não, não era bom. Se você fosse bom no tênis, você não ia pro bicho de tênis. É, os caras, não. Eu era muito bom, mas lesionei. Aí... Acabei tendo que ir pro bicho de tênis. Não. Acabei de tratar o joelho. Aí você jogava tênis. Profissionalmente? Se você jogava profissionalmente, não precisava fazer engenharia. Não era bom. O Guga não fez engenharia. Vamos ligar pro Guga, ver se ele fez engenharia. Ele não fez. Se você perguntar, Guga, você é o quê? Ele não vai falar engenheiro civil. Ele vai falar tenista. Ele é bom. Mas beleza, vamos lá. Aí você jogava profissionalmente? Então você não jogava. Quando perguntar, você fala não. Deixa de ser mentiroso. Jogava profissionalmente? Ele falou sim. Você não tá conversando com um baga que você quer pegar, não. É comigo. Ele fica assim. Você jogava profissionalmente? Jogava. Ah, jogou mesmo? Não. Tava tentando entrar. Eu também tentei. Uma vez eu comprei uma raquete e tava tentando. Se eu fosse bom, eu entrava. Eu queria também. Tadinha. Aí não conseguiu entrar. Mas era bom. Mas não conseguiu ir profissional. Entendi. Deus que falou, não vai. Aí você foi fazer engenharia. Aí você conheceu o Beats. E hoje você dá aula de Beats tênis. Cara, que maneiro. É legal dar aula de Beats tênis? Eu já joguei, Beats tênis. Se pegar assim, tá errado. Não tá? Amigo, eu sei. Tem que pegar por cima, cara. Se pegar por baixo... É ponto do time. Já comprou uma René? René gay? Qual o seu carro? É um Focus? Vai na René. É melhor. Que maneiro. Aí você tá aqui visitando seus pais. E o que você fez de bom aqui? Só saiu pra comer. Os caras do beat. Você não jogou um beat aqui, não? Não jogou? Vai jogar, caralho. O beat venceu. O Fausto fala aí, né? O Jorginho, o cara... Porra, você já viu os caras do beat tênis? O cara que... O Jorginho, o personagem do beat tênis lá. Comediante. Então, que tem o quê? Que tem uns dentão branco. O cara bota todo o aparato e ele focou no dentão. Ele anda de René, né? Legal, cara. Obrigado pela presença aí, tá? E você ir lá? Tá feliz? Não pensa em me mudar pra cá? Então, tá bom. Boa. Espero que você fique bem. Já, já tô lá em Rondônia. Adoro Rondônia. Não conheci muito lá, porque fiquei lá um dia. Mas foi muito legal. Não, porque a gente vai viajar para os lugares e a gente fica muito pouco tempo. A gente adoraria conhecer a cidade, mas a gente chega na cidade, pô, vai pra Rondônia. Aí chega lá, pega o voo, não sei o que, chega lá e chega à tarde. O show é à noite. No outro dia você tem que ir para outra cidade, entendeu? O correrio do caralho. Então, raramente a gente conhece as paradas maneiras. Não sei se você conhece alguém de lá e fala, porra, me mostra o que é maneiro aí. Aí você vai e conhece os lugares. Aí, no final de semana, eu estava viajando, conheci um negócio maneiro. Acho que foi em Barretos, Barretos. Aí, fiz um show à noite, dois shows à noite. No outro dia de manhã, fui tomar um café. Depois do café, é de lei. Cagou. Não tem o que falar. Não, cara, é sério. Às vezes, no café, é aqui, ó. Soprou o café, o cu já faz bico. É impressionante. Cara, meu cu é relógio. É bizarro. Meu cu, ele é profissional do café. Ele sabe. Eu estou passando o café e já está alongando. Peraí que não... Eu vou cuspir tudo o que tem de bosta aqui dentro. Você vai ver, senhor. É, meu cu é foda. Aí, às vezes, eu termino de tomar café no vaso. Por quê? O cafézinho está gostoso. Você vai ali, olha as notícias. Tudo ao mesmo tempo. É uma delícia e tal. Aí, eu estava lá, não sei o quê. Terminei de tomar café. Café de hotel, né? Que você come mais do que tal. Aí, você... Bateu. Falei, opa, vou com o elevador. Aí, você já vai. Galera, tudo bom? Faz tudo bem? Beleza? Treinando marcha atlética. Aí, você chega lá. Fui. Fiz o que tinha que ser feito. Passei a primeira demão. Que a gente dá uma demão ali só para... Só, né? Aqui, ó. Laco para ver. Ok. Também acontece, às vezes, na primeira demão. Que vai vir ainda o jato, né? Mas, na primeira demão, não vem nada. Você fala, uai. Você até duvida que será que eu caguei? Você olha, uai. O que aconteceu, caralho? Está limpo já? Você descobre. Já aconteceu? Você na primeira... Oi. Vou até guardar o papel aqui de volta. Depois, depois. É o seu cu mesmo, caralho. Foi. Aí, meu irmão, dei a primeira demão, né? Veio o que tinha que vir. Aí, eu falei, agora vou dar aquela, né? Esprezada boa. Se alguém viu meus stories aí, sabe o que eu estou falando. Aí, eu fui pegar o negocinho, o chuveirinho. E o chuveirinho fica desligado em qualquer lugar do mundo. Porque está aí o desafio do encanador. Não existe um encanador que consiga fazer o chuveirinho não pingar. É qualquer lugar, bicho. Você pode ir no hotel seis estrelas. O cara vai falar, hein, deixa fechado lá o chuveirinho. Porque se não pinga, vai alagar o quarto. É impressionante. Os caras não conseguiram achar uma solução ainda para o chuveirinho de cu. É impressionante isso aí. Todo mundo fala, na casa de qualquer pessoa, você chega lá, hein, o chuveirinho está fechado. Você tem que abrir, porque o medo do mundo é o chuveirinho. Você viaja, vou viajar, vou para a Europa. Chega lá e fala, e o chuveirinho? Será que eu fechei? Porque senão alaga a casa. Aqui é, puc, puc, puc. Você fica com medo. Aí, eu, beleza, fui lá, né? Liguei o chuveirinho aqui, né? Virei aqui. E aí, eu, né? Coloquei aqui, né? Mirei. E pau. Só que quando foi, eu nunca tinha visto nada parecido em toda a minha vida, assim, em relação à potência. Vocês conhecem VAP? VAP. Vocês já sabem o que é isso aí? É um negócio, meu irmão, que tira o cimento do chão. Eu acho que eles instalaram a VAP naquela porra lá. Porque eu estou te falando sério. Eu não estava esperando. Eu estava vendo notícia. Eu estava aqui no celular. Aí, você vai aqui, né? Quando o bicho, pá, largou, o meu olho encheu d'água. Mas, assim, na hora. E eu nem estava chorando. Era a água do chuveiro. É verdade, é verdade. Cara, foi... Eu falei, que aí? Não, e cuspi água. Parecia que eu era um chafariz. Não tem aquele chafariz? Que o anjinho fica... Cara, mas passou direto, assim. Passou direto. E eu falei, que isso, cara? Eu conversei sozinho. Tem quando você fala... Você fala, o que está acontecendo? Em voz alta, só você no quarto. Você não está acreditando. Eu falei, cara, o que houve? O que houve? O que está acontecendo isso aqui? Aí, eu fui testar. Eu falei, cara, será que eu estou muito sensível? Eu não sei. Aí, lá era assim, o banheiro de cagar e o banheiro de tomar banho era do outro lado ali. Uma distância mais ou menos daqui até aqui, aqui, ó. Aí, eu falei, ah, se molhar o quarto, tudo bem também, né? Eu vou lá. Meu irmão, eu fiz assim, ó. Quando eu liguei o chuveiro, vocês entendem que nem um pingo caiu no chão? Nada. Mas foi assim, ó. Molhava lá, mas direto no bagulho. Eu falei, caralho, isso aqui estava a dois centímetros do meu cu, se eu for parar para ver. Não estava nessa distância. E já ia limpar essa distância. Eu falei, caralho, eu sou um guerreiro. E foi até bom. Já dá para me inscrever no beat? Já dá, já dá. Irmão, eu desliguei aquilo ali, eu fiquei pensativo, sério, no quarto. Eu fiquei uns cinco minutos assim... Será que eu sou agora? Não, porque já me arrombaram. Irmão, você não está entendendo o que aconteceu. Porra, me arrombaram. Assim, o chuveiro me arrombou de uma maneira que, cara, eu não sei como é que é não. Mas, sabe, eu me senti mal. Eu fiquei sentado na cama assim, eu fiquei assim, eu fiquei... Isso é estupro. Porque eu não estava aguardando isso aí, entendeu? Eu não estava esperando, ninguém me avisou, sabe? Não me mandaram nada no quarto, só dela lá, a parda do chuveiro. E eu devia ter percebido, porque quando eu virei a chavinha para ligar o chuveiro, a mangueirinha estava lá, né, para baixo, fica pendurada aqui o negócio, né? Quando eu virei o negócio, a mangueirinha fez assim, ó. Ela enjambrou. Enjambrou. Eu liguei a água, ela fez assim, ó. Espera aí. Eu vou rasgar esse maluco no meio. Não, a chuca ficou completa. Não, o maluco podia enfiar o braço no meu cu, não ia sair nada. Limpo, limpo, limpo. Eu caguei um boneco que eu comi quando eu tinha seis anos. Eu caguei. Saiu na água. Eu falei, olha aí esse boneco. Verdade, eu tinha quando eu era criança. Cagou ele. Limpo, limpo, zero. Podia vender o boneco. Zera. Aí, velho, eu fui lá, eu comecei a fazer história. Eu falei, galera, pelo amor de Deus, isso aqui não pode ser normal. O que vocês acham é normal? Eu postei, o povo falando, caralho, que doideira, velho. Você tem que processar esse hotel, tem que processar. Não sei o que e tal. Aí eu falei, vou começar a fazer coisa. Estava engraçado, falei, vou começar a fazer brincadeira. Aí eu fui lá, botei um, né? Lá no outro banheiro, botei um desodorante, né? Uma garrafa d'água. O negócio, falei, vou brincar de tirar o alvo, né? Antes o alvo era meu cu, antes. Aí eu, beleza, né? Quando eu liguei de novo, eu tinha que desligar, estava com medo. Quando eu liguei de novo, a pressão d'água, isso aconteceu mesmo. A pressão d'água foi tanta que quebrou o chuveiro. Eu só liguei, eu só liguei no negócio, fez assim, ó. E aí o chuveirinho caiu e pá, começou a molhar o teto. Aí eu desliguei. Eu falei, caralho, eu quebrei o chuveiro. Eu quebrei o chuveiro e é o chuveiro de cu. Os caras acertam e vão pensar que eu quebrei enfiando isso aí no rabo. Não, mas é certo o que eles vão achar. Caralho! E como é que eu chego lá, hein, pessoal? Sabe o que aconteceu? Quebrou o chuveirinho lá, que eu fui brincar de tirar o alvo, os caras... Com certeza! A gente ouve isso aí direto. Aí eu ouve, dizem, eu falei, não vou avisar nada, não vou avisar nada, não sou obrigado, não vou avisar. Vou dar o cambau nos negócios. Aí, beleza, né, fui lá, fiz o check-out, né, avisei, não sei o quê, cheguei lá na portaria. O cara, tudo bem? Eu, tudo bem? Ele, ô, senhor Renato, né? Eu falei, é, é. Ele, ô, eu sou seu fã. Eu falei, opa, obrigado. Aí, vão tirar uma foto? Eu falei, porra, vamos aí, pô, pra caralho. Eu, doido pra ir embora, eu queria ser descoberto, entendeu? Aí, ele, você teve algum consumo lá? Eu falei, irmão, eu fui consumido naquele quarto. Falei, não, não teve nada, não. Ele, tá, então, tá bom. Só a camareira tá indo lá, só dá uma conferida, que eles vão, né, dá uma conferida de vez em quando. Aí, ele falou, ó, quatro, quinhentos e cinco, ah, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ela mandou no radinho, ele deixou o radinho, tava trocando ideia comigo. Isso aí, muito engraçado. Obrigado. Pô, não sei o quê, ele, aí, né, tá noivo? Eu falei, é, tô noivo aí, né, pô, vida é foda, né, tal, não sei o quê. Ele, ah, que bacana. Aí, a mulher, ó, teve aqui um problema aqui, hein, no rádio. Aí, o cara, o que que foi? Eu falei, não, essa mulher aí não, deve estar em outro quarto. Falei o seguinte, e aí, ela falou, olha, o rapaz quebrou a chuveirinha de limpar a bunda. Aí, o cara olhou pra mim, ele falou, foi o senhor? Aí, eu falei, foi. Aí, ele falou, mas como que o senhor conseguiu quebrar a chuveirinha de limpar a bunda? Aí, eu falei, rapaz, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu fui brincar de tira-o-alvo, ele, na bunda? Eu falei, não, cara. Quem veio de longe, pra eu saber? Alguém veio de longe? Opa, moço, tudo bem? Você mesmo, você mesmo. Como é que você chama? Eluana? Você tem gêmea, não? Não, porque, de repente, era Luísa e Eluana, aí os caras escreveu errado. De repente, era, não sei, né? Eluana, legal, seu pai e sua mãe tem alguma explicação pra isso ou não? Hã? Ah, foi sua tia, lembra? Seus pais nem estavam no dia, né? Falando, não, vai com a tia. Se foda, Eluana. A sua tia não tinha celular na época, como é que eu vou perguntar? Bota qualquer coisa, Eluana. Que legal, e você é da onde? Aonde? Maricai, Rio de Janeiro, isso aí, né? Porra, é top lá, não é? Você gosta? Por que você tá aqui? Eu gosto. Por que ele fala assim, por que quer? Isso aí é... Eu gosto. Tá uma mão de obra do caralho pra falar. Você gosta? Sim. Eu gosto. Caramba, que dificuldade. Olha lá, trouxeram até uma criança gritando. Nem a criança achar legal o Maricai. E você faz o que lá em Maricai, Eluana? Você é bancária? Que top! Então, feriado hoje, foda-se, né? Aí você vem passar uns dias aqui? Você vem trazer o seu marido pra me ver? De Maricai? Não tinha nem um lugar mais perto, não, que eu vou? Eu vou estar no Rio mês que vem. Tinha que vir pra São Caetano, caralho. Essa mulher não sabe nada do mapa do Brasil, cara. Misericórdia, bicho. Que isso, Eluana? Seu marido... Você trouxe seu marido? Por que você não vem sozinho, irmão? Você também é um folgado do caralho, hein? Vim trazer meu marido pra te ver a... Caralho, ele não quer participar. Ele tá nozinho, meu Deus. Marido mesmo ou amante? De repente, esse maluco tem outra família, hein? Esse maluco tem outra família. Pelo jeito que ele tá agindo, o maluco tá... Não, meu Deus do céu. Se minha esposa ver isso, eu tô fodido. E, Eluana, por que você escolheu o São Caetano? Porque domingo é aniversário dele, mano. Calma lá. Pô, obrigado. Que legal, que legal. Entendi. Porque domingo é aniversário dele, caralho. E você veio pra São Caetano? Não, domingo tem show em São Paulo. Ah, domingo de manhã você tem que estar em casa. Filhinha de ônibus. Isso é foda. Deixou a criança lá. Se bem que foi pra dar uma ripada hoje no lugar diferente. É, agora... A única vez que ele se pronunciou. O maluco tava quieto até agora. Mas dá uma ripada no lugar diferente, ele. A rola dele subiu junto com o dedo. É isso. Boa, caralho. Parabéns, irmão. Obrigado por ter vindo. Tá feliz de ter participado? O cara tá puto. É isso. Feliz também. É isso, cara. Isso é muito legal isso aí que acontece. Quando você, né, vai pra pessoa... Obrigado por ter trazido ele. Obrigado por ter vindo. É muito bacana. Porque agora tá acontecendo uns negócios. Porque eu vou perguntar. Quem aqui me assiste no programa do Silvio Santos? Olá, olá. Tudo bem? Como a senhora chama? Tem que ser uma senhora. Ela é uma senhora. Eu nem olhei. É uma senhora, certeza. Não é a senhora, não? Não. Como você chama? Rayane. Rayane. É. Nome é bom também. Rayane, senhora, você já passou de 50? Não. Hum, jovem. Você me vê lá no Silvio Santos? Tem nada pra fazer domingo à noite, Rayane? Caralho, ator pra caralho, domingo. O culpa da minha mãe. Aí, viu? Eu sabia que tinha uma véia envolvida. Tem que ter uma véia envolvida. Você me assiste por causa da tua mãe, né? Sua mãe é véia, certeza. É, claro, né? Não, minha mãe é mais jovem que eu. Cara, isso aí tá muito legal na minha vida. Eu tô participando, eu sou agora do programa do Silvio Santos. Eu participo lá do Jogo dos Pontinhos. Uma coisa maravilhosa. Que... É, pô, tô na televisão. Agora eu sou da televisão. E aí, pô, sempre que conhecer o Silvio Santos... Cara, todo mundo, eu acho que tem um sonho de um dia ver o Silvio Santos. Quem aqui conhece o Silvio Santos? Alguém aqui conhece o Silvio Santos pessoalmente? Não, óbvio que não. Senão, são o Caetano e foi muito difícil. É, cara, é foda. Eu falei, cara, um dia, minha vida inteira, eu falei, um dia eu vou conhecer o Silvio Santos. Vai ser um dia muito legal porque eu vou conhecer o Silvio Santos. Aí, quem vai estar lá? O Silvio Santos. Porra, é o Silvio Santos, caralho. Ele é o homem do baú, maluco. Criou o baú da felicidade. O cara tem o nome de uma empresa, o cara chama alguma coisa da felicidade. Esse cara é diferente, entendeu? Vendia caneta e agora, pô, era camelô, agora é bilionário, dono da televisão. Eu falei, um dia eu vou conhecer o Silvio Santos. Meu sonho é conhecer o Silvio Santos. Porque, porra, é foda. Aí, um dia, me ligaram e falaram, ó, você vai participar. Quer participar do programa do Silvio Santos? Aí, eu falei, tá vendo? Deus é bom. Eu vou conhecer o Silvio Santos, porque eu queria tanto conhecer o Silvio Santos. Aí, eu falei, eu quero participar. Aí, eu falei, então, a gravação é tal dia. Só chegar, me arrumei pra ver o Silvio Santos. Falei, porra, hoje eu vou ver o Silvio Santos. Comprei um presente pra ele. Comprei um microfone de mão, né, que ele bota aqui. Eu falei, vou mostrar pra ele que tem outras opções. De repente, o maluco, ele, acho que ele dorme com aquele microfone aqui, ó. Caralho, é um maluco. Eu acho que ele mandou botar no corpo dele. Igual o homem de ferro que botou aquele negócio. É o Silvio Santos de ferro. Ele tira aquele negócio, ele tira. Igual o capacete, ele é uma pessoa mais jovem. Igual ele, a mãe dela. Entendeu? Sai o cara, tudo bem, galera? Ele bota aquilo ali. Olha só, é um personagem. Aí, eu falei, porra, me programei. Vou ver o Silvio Santos. Vai ser o dia mais legal da minha vida. Aí, eu cheguei lá pra gravar. Agora, quem apresenta é a Patrícia. Eu não dou sorte. Não, mentira. Uma atrícia é muito legal. Ela é igual a ele, pô. Só que é ela. Entendeu? É o Silvio Santos. É, entendeu? Ela é maravilhosa também. Igual ele. Ela fala igual ele. Eu vi ele uma vez na vida, o Silvio Santos. Uma vez na vida, lá no corredor. Eu passei, eu falei, Silvio Santos. Aí, falou, tudo bem? Igual ela. A dificuldade pra falar, falar. O cara não é... Boca seca. Aí, foi muito legal, pô. Porque eu tô lá agora. Aí, agora, tem acontecido isso. Ela me vê, mas por quê? A mãe dela vê. Aí, tem umas véias agora que me vê. Agora, eu tenho um fã véia, que é a coisa mais legal que tem. Porque as véias, elas não são muito da tecnologia. Porque, antigamente, meus fãs, meus fãs são da internet. Então, Renato, tira uma foto. As véias não sabem muito bem como falar com nós. Então, as véias param, às vezes, olhando pra nós pertinho, assim, ó. E elas ficam olhando assim, ó. Elas são desse tamanho mesmo. Aí, elas ficam... Do nada, você tá de boa. Então, a senhora te olhando assim, ó. Desse jeito. E eu não sou alto, né? Eu já não sou alto. Aí, eu fico, vocês veem, estão me olhando. Foi difícil acostumar, entendeu? Aí, ela chega pra mim e fala. Você é aquele menino da Patrícia? Eu ainda não sou de ninguém, não, Nossa Senhora. Que tá louco? Eu te vejo lá na Patrícia. Eu falo, pô, legal. Você manda um recado pra Patrícia? Que recado a senhora quer? Fala com ela que eu, Dona Nilma, vejo ela todo domingo, tá? Ela acha que eu vou lá, Patrícia. Só um minutinho, interromper aqui o programa. A Dona Nilma, rapaz, mandou te avisar que ela assiste todo domingo. Aí, a Patrícia, não, pode avisar pra ela que eu vejo. Reencontra a Dona Nilma, ela falou que beleza. É muito legal. Elas acham que é tudo uma galera, que a gente é uma família. Todo mundo mora junto. Aí, as véias falam com nós. Tem umas véias mais taradas, que as véias veem nós passando, as véias ficam assim, ó. Porque as véias perdem um pouco também. Já tá na idade que não tem muito pudor. Então, assim, hum... Parece que acabou de sair um pão lá na padaria, quentinho, assim, hum, que delícia. Aí, outro dia, aconteceu um negócio comigo. Maravilhoso, a situação... Foi o gol. Maravilhoso. Tá vendo? Eu tava ouvindo o jogo. Esse moleque gosta de futebol. Situação maravilhosa que aconteceu com a senhora. Aí, também. Tá vendo? Por que você não fez igual a Eluana? Deixou a criança em casa. Obrigado, Eluana. A Eluana é um grande exemplo. Trouxe o marido, deixou a criança em casa. A mulher trouxe a criança, nem deve ter trazido o marido. Deve estar na rua, foda-se. Aí, outro dia, aconteceu um negócio. Agora, terminando o carnaval, até o carnaval, não sei se vocês lembram disso aí, carnaval agora. Tava pedindo no aeroporto, ainda tava pedindo máscara no aeroporto. Porque é perigosíssimo o aeroporto. No carnaval, não. Mas o aeroporto... É, no carnaval, eles perceberam. Não, acho que não vai precisar mais não, viu? Porra, no carnaval, a galera se passando o pau na boca dos outros. Irmãozada, lolol, dividindo bebida, usando droga de galera, né? Dizem. Aí, o pessoal... Aí, não, vou voltar pra minha cidade. Bota máscara, pelo amor de Deus, que o aeroporto tá perigoso. Eu acho que o Covid mora lá no aeroporto. Fala, não, deixa essa galera chegar, que eles vão ver. Vou matar todo mundo aqui, ó. Ele não sai, não. Ele fala, tá doido, pisar nessas ruas perigosas. Eu vou ficar aqui dentro do aeroporto, que eu pego todo mundo, né? Aí, tinha que ficar com a máscara, né? Eu tava com a máscara. Aí, chegou assim, ó. Meio padrão, né? Chegou, só que às vezes eu esqueço, né? Tô lá com a máscara, velho, chegou nessa distância aqui, ó. Eu tava encostado na parede. Então, ela ficou meio que... Eu falei, agora, pronto. Essa velha vai dar uma palpada na minha rola aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Ela vai meter um guimê... Ó, o guimê, entendeu? Ela vai meter... E aí, eu não sei. Pode não. Aí, ela me olhando, eu falei, o que foi, senhora? O que foi, cara? De manhã cedo, eu já tava... O que foi, senhora? Ela, tira a máscara, por favor. Aí, eu falei, o quê? Ela, o senhor pode tirar a máscara, por favor? Eu falei, será que essa velha trabalha no aeroporto? E eu tô... Eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu tô fazendo... Sério, eu comecei a entrar no asdoi. Eu falei, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu falei, não, senhora, o que aconteceu? Ela falou, o senhor pode tirar a máscara, por favor? Eu falei, se a senhora falar o que que é, eu posso, de repente. Ela não tira. Eu falei, eu vou dar uma banda nessa velha que ela vai cair agora. Ela vai ver o que eu falava. Aí, caiu a velha. E aí, já vai direto. A velha, ela cai, pum, parece o alçapão, que ela já vai direto, né? Deus puxa. Aí, eu falei, fala, o senhor, o que que é? Eu não peguei na velha, não. Tá doido? Eu segurei aqui, eu falei, o que que foi, senhora? Ela, eu tô achando que você é uma pessoa. Eu falei, eu sou uma pessoa. Não dá pra perceber, não? Você tá achando que eu sou o quê? Um tamanduá, caralho? Eu sou uma pessoa. Todo mundo aqui é uma pessoa. A senhora é uma pessoa. Mais idosa, mas é uma pessoa. Todo mundo aqui é uma pessoa. Ela falou, não, eu tô achando que você é uma pessoa que eu conheço. Falei, tem cinco minutos que a senhora tá me importunando. Se fosse uma pessoa que a senhora conhece, a senhora já teria percebido, caralho. É claro que eu não sou uma pessoa que a senhora conhece. Ela, não. Eu conheço de um lugar. Eu falei, claro, caralho, não possuiu com essa velha. Claro, senhora. Ela, eu, da onde que você conhece? Ela falou, eu conheço da televisão. Aí, eu, ah, aí eu liguei. Foi aí que eu percebi que ela tava... Aí, eu falei, ah, falei, como que é o nome da pessoa? Ela falou, o nome dele é Renato. Dele, dele. Aí, eu, mas é da onde ele? Ele é o menino da Patrícia. Eu falei, não. Eu não sou o menino da Patrícia, não, cara. Não tem nada a ver com isso. Aí, eu falei, o nome dele é como? Ela, Renato. Aí, eu falei, então, sou eu. Ela não é não. E eu já passei por isso outra vez. Eu falei, cara, não é possível que essa velha mexeu a porra do saco. Pra eu descobrir, pra descobrir que sou eu, quando eu descobri, eu falo que não é. De repente, eu tinha que falar, não sou eu, sou eu logo de cara. Ela fala, não é não, eu já saí fora, entendeu? Aí, eu falei, sou eu sim, senhora. Ela falou, não é. Eu falei, puta que pariu, o que eu vou ter que fazer, cara? Eu só queria pegar um voo. Tô torcendo até pra cair, se essa velha estiver dentro. Vai eu, mas vai ela, entendeu? Aí, eu falei, sou eu sim, senhora. Ela falou, não é. Lá ele, né, ele faz as coisas lá engraçadas. Eu, mas eu tô pegando um avião, né, senhora? Às vezes, é difícil ser engraçado o tempo inteiro. Aí, ela, não, mas ele é simpático lá. Eu falei, eu vou dar um socão na boca da senhora. Aí, ela, não. Eu falei, olha, vou provar pra senhora que sou eu. Aí, eu tirei a máscara. Eu tirei a máscara. Essa velha olhou pra mim e falou, ah, é ele mesmo. E saiu. Aí, eu falei, cara, o que que tá acontecendo com essas pessoas, cara? Então, eu não sei desse frase, velho. Mas, eu tô amando essa situação. Tá acontecendo muito. Tomando um beijo pra sua mãe, que é muito engraçado. Agora, olha o que que eu virei. Eu virei o Roberto Carlos. O Fábio Júnior eu virei. Que as pessoas vêm, ei, minha mãe te adora. Cara, eu vou contar uma história pra vocês, que eu tô ansioso pra contar, cara. Aconteceu um negócio massa na minha vida. Que, porra, vocês vão entender. Eu fui no programa do Faustão. Quem assistiu isso aí? Não é muito foda isso aí? Vocês podem não achar, mas eu acho. É o Faustão, caralho. Não é tua irmã. É o Faustão. Entendeu? O Faustão, você vai no programa, porra, a vida inteira. Você, porra, você vai no programa do Faustão, né? Você vê o programa do Faustão. Então, a vida toda pra você é um negócio, pra mim, é um negócio que faz parte da minha vida. Não importa a sua idade. O Faustão tá lá na tua casa, né? Tá, chatão, falando... Gente boa, o Faustão. Aí, porra, você vê os quadros nada a ver, que o Faustão, ele tenta as coisas, né? Ele bota no mesmo programa o cara pra chorar no arquivo confidencial, que é uma sacanagem também do caralho. O cara chega lá e fala, ei, Faustão. Ele, não, aqui nós vamos... A hora do arquivo confidencial. O cara fala, não, não, nada a ver. Eu nunca vi ninguém no arquivo confidencial falar, caralho, é isso, não. Cara, não, Faustão, que vacilo. Aí os cara acham a coisa tristona da vida do cara, e é todo mundo ator. Aí o cara contando a coisa tristona e a câmera aqui, ó, na cara do maluco. E ele tem que, porra, essa história. Mó triste, o cara começa a chorar, aí, caralho, que momento ruim, Faustão, que você tá trazendo. Eu vim aqui divulgar minha peça e você falando da minha avó que faleceu. Muito legal, Faustão, da sua parte. Emocionante, Faustão, lembrar da época que nós não tínhamos um puto no bolso. O cara chorando. Aí sai o cara do arquivo contra o confidencial, entra as Olimpíadas do Faustão, lembra? É uma bolada, soco nos caras, loucurada. E nós que tava chorando, tá rindo. É doideira, meu, Faustão. Você via essas coisas. Aí do lado, vídeo gassetado. E o Faustão, é louco, grito, 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 grito. Aí, pô, é muito legal, né? Eu sempre achei muito foda. Aí ele foi pra Band, beleza, mas foi. Aí, na minha vez, foi na Band. Não dá pra ter tudo também. Cheguei um pouquinho atrasado, que vacilo. Mas Deus sabe o que faz. Aí me chamou. Aí os caras, ó, Faustão, quer que você vá no programa. Eu falei, não quer. Tá doido? Esse cara é ele, vê seus vídeos. Eu falei, o Faustão, que também é um negócio engraçado, você imaginar o Faustão assistindo seus vídeos. A das coisas mais legal que tem, o Faustão em casa, de cueca, pô. Essa fera aí, meu, olha. É o que eu acho que ele fala assim, cara. Ó, que penteiro, meu. O cara é em casa. Pô, é muito bom o Faustão, né? Com a mulher dele, rindo. Tapa, risaiada. Pô, é muito foda isso aí. Faustão, aí eu falei, cara, vai ser massa. Aí, né? Fizemos uma reunião, não com o Faustão, tem uma reunião. Não sei como é que vocês sabem, se vocês sabem como é que funciona, tem uma reunião de briefing, né? Fala, olha, então, o que você quer falar lá? Aí eu falei, pô, não sei, né? Tem que ser uma coisa que não pode. Bom, vocês conhecem o meu show? Dá pra ficar falando tudo que eu falo aqui. Vocês conhecem. Vamos ver uns temas aqui. Aí eles pedem uns temas. Aí eu falei, pô, vou contar uma história, né, de infância, que é divertido, que todo mundo teve infância, todo mundo tem mãe. Vou contar a história, eu contei a história da benzedeira lá, que é o... Minha mãe me levou na benzedeira, essa história. Benzedeira me balançava, parecia uma tequileira aí. Ela queria tirar o demônio do meu corpo, tá? No meu YouTube. Eu achando que o demônio ia atirar pelo cu, que ela veio atrás de mim. Mulher, fecha o olho que eu vou tirar o demônio. Eu falei, nem pelo caralho que eu vou tirar. Você só sabe tirar por aí? Sai fora daí, meu irmão. E aí a velha balançava, balançava, saiu. Eu falei, você que trabalha com isso, não sou eu? Pô, sai fora daí, cara. Já deu uma cotovelada na velha. E aí, beleza. Aí o que eu fazia? Depois que eu descobri como que tira o demônio, meus amigos também tinham o demônio, entendeu? Aí eu cobrava na rua cinco contos pra eu tirar o demônio desse, porque eu já sabia, já tinha tirado de mim. Falei, vou contar essa história do Faustão, né, que vai ser legal, minha mãe vai gostar. Eu falei, pô, vou falar da minha mãe, ela vai gostar, né, que minha mãe, ela gosta dela. Já falei, ela vai na igreja, fala pras amigas dela, viu, meu filho, viu? Uma vez eu chamei ela pra terminar meu show, só pra, tchau, tá lá, ou em paz, tá no meu YouTube. Ela falou na igreja que ela tem um show comigo no YouTube. Minha mãe. Aí, ela é forte. Aí, beleza, eu falei, vou contar essa história, vou contar uma de noivado, né, que todo mundo também já passa por isso, de casar, de não casar, de namorar, não namorar. Essas coisas, pô, vai ser umas histórias boas. Aí, beleza. Aí eu contei pros caras, os caras, olha, top, mas, assim, pode ser que ele puxe outras histórias também. Falei, então, por que ele pediu essas aí? Então, era melhor não ter sugerido, né? Eles, não, mas pode ser que ele puxe essa também. Falei, mas aí é loteria, cara. Pode ser que sim, pode ser que não. Falei, vai ser foda isso aí, já tô preocupado. Se era pra me acalmar, eu já tô preocupado. Aí, cheguei lá no dia, os caras, não, vai ser muito legal. E outra, se ele gostar, pode ser que ele fique 15 minutos ou 40. Se ele não gostar, também. Falei, então, você não fala mais nada. Eu não quero saber mais porra nenhuma, sume daqui. Porra, se ele gostar, vai ser sim. Se ele não gostar, vai ser também. Então, fica tranquilo, fica puto. Não sei o que que eu faço. Aí, eu já tava aqui, não. Vai entrar, vai ser o melhor dia da minha vida, você vai ver. Trimilicando aqui, ele falou, antes de você, vai vir uma mulher aí que... Bióloga, sei lá, geóloga, não sei. Aí, entrou a mulher e o Faustão... Primeira frase do Faustão, é verdade? Que macaco tá com medo de cachorro, meu? Eu falei, o que que tem a ver? Porra, é muito aleatório, cara. Aí, a mulher mostrando a bunda de macaco. O macaco tem uma bunda peluda. E eu, cara, o que que eu vou encaixar de link depois de sair? E eu já nevou. Eu falei, daqui a pouco, vai perguntar do cunho e o macaco. Aí, eu entro com piada, não tenho piada disso. E eu, desesperado. Aí, depois dela, saiu, ela, entrou um cara pra falar de cirurgia do coração. Eu falei, calma, Faustão. Chama eu no meio, chama eu no meio. Eu falei, o cara vai sair triste, pessoal. E hoje, morrem tantas pessoas no Brasil. Entra o humorista, meu. Aí, não, não vai ser o pior dia da minha vida. Eu falei, é o Faustão já querendo me fuder. Aí, começou. Chegou a minha hora, os caras, é agora. Beleza. Eu falei, não, vai ser boba. Os caras é gravado, mas é como se fosse ao vivo. Então, não é. Eu falei, opa, beleza. Aí, começou. Ele quer o filho da dona. Aí, eu, caralho, vai chamar minha mãe. Ele vai ser foda. Aí, falou no meu nome da minha mãe. Renato Albone, meu. Aí, eu, caralho, eu tô no Faustão. Fiquei emocionado. Eu falei, eu tô no Faustão. Beleza, Faustão. Filha da puta. Aí, eu tava aqui, né? Aí, eu entrei no negócio. Aí, eu falei, cara, o Faustão, na hora que eu pensei nisso, falei, o Faustão tem esses negócios de interromper os outros. E aí, eu falei, vacilei, porque eu já não sei qual é o tema que ele vai puxar. Ele me interrompe no meio. Vai ser um negócio meio complicado. Falei, então, eu vou ficar alerta aqui. Aí, eu fiquei alerta. Depois que vocês veem o vídeo do Faustão, vocês vão lembrar de tudo isso que eu tô falando. Eu já fiquei meio alerta aqui, ó. E o Faustão, pô, é o Faustão. Ele tava do meu lado. Ele é meio que uma entidade, pô. Ele tava do meu lado aqui, ó. Do meu lado. E aí, ele é altão, né? Ficava aqui do meu lado. E aí, eu olhando pra galera aqui da plateia, tipo assim. E ele, e aí, meu? Eu, e aí? Que história é essa aí, meu? Não, ele falou, você fez engenharia, meu? Eu falei, eu não falei esse assunto. Eu falei, caralho, já puxou um nada a ver. Ele falou, Faustão, você não leu não o papelzinho? Ele me enfia na puta, já quer me fuder, já. Eu falei, já deu errado. Não vai nem um buraco, que eu já tô puto. Aí, eu falei, eu fiz, né? Eu fiz. Eu falei, aí, contei os negócios. Aí, dá uma risadinha. Aí, eu, beleza. Só que aí, eu falei, cara, quer saber uma coisa? Não importa o que ele falar agora. Eu vou engatar a falar que esse maluco não vai conseguir espaço pra ele falar no programa dele. É, ué, eu tô errado? Falei, meu irmão, quando ele fala mal, eu falei, então se liga. E lá, 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 lá. Eu falei, caralho. Aí, ele falou, que história é essa? Eu falei, Faustão, tem uma história boa, que é o seguinte. E ele aqui, ó, do meu lado aqui, ó. Aí, ele, porra, aí, eu falei, eu não vou encostar no Faustão, não vou chegar muito perto. Não sei, né? Aí, ele encostava no meu braço, eu ia lá e encostava de volta. Parecia que as brincadeiras do Debbie Lloyd, tá com você ou não, tá com você? Tá com você, tá com você. Eu quase dei um aqui no... Aí, Faustão, quase... Ia ser legal, ele tava no programa, ele, a bundinha murcha dele, ele... É, eu tava feliz. Aí, eu tô falando, e ele começou a rir, cara, é sério, assim, não vou porque eu. Ele deu uma risada lá, muito, tá no... Eles até botaram o dia que o Faustão perdeu o fôlego de tanto rir. Ele foi dar uma risada, e ele não... A risada foi no mute. E eu não queria olhar muito pra ele, porque, sei lá, né, sei lá. Eu falei, eu vou olhar pra plateia, eu vou focar aqui, ó. Aí, ele foi puxar a risada, ele falou assim, ó. E eu olhando ele aqui do meu lado, falei, será que ele tá caindo, desmaiando? Eu falei, ia ser muito legal desmaiar o Faustão na piada, caralho, imagina! O humorista que desmaiou o Faustão na piada. Ia ser um dia incrível da minha vida. Aí, não, é, a mulher segurou ele, hein. Só que eu acho que ele tava gostando muito, e aí, ele começou a prestar atenção, e o microfone dele deu uma baixadinha, assim, ó. E aí, ele tava me interrompendo. Só que vocês não estavam vendo, nem a plateia, porque ele não tava no microfone. Então, eu ficava falando, e ele ficava no meu ouvido, assim, ó. É verdade. É desesperador, caralho. E eu continuava ali, é mesmo? Ih, é, ó, ó, ó. E eu, caralho, o que eu vou fazer? Começou a me dar vontade de rir. Cadê que as vontades de rir quando você só olha pro seu amigo na escola, que você fica... E eu querendo rir, só que eu tava contando piada. Se eu começasse a rir ali, ninguém ia entender nada. Ele, é, ó. Ó, ó. É, essa fera aí, ó. Esse, ó. É ou não é, João? Olhava pro filho dele, sem o microfone. E eu olhando, eu vendo isso aqui, eu falei, meu irmão, Faustão... Aí teve uma hora que eu não aguentei. E aí, vocês vão ver. E aí, o Faustão... É, meu. Tá. Aí eu dei uma pausinha, eu tava falando, não, quer não sei o que, meu irmão. É, meu. Aí eu falei, Faustão, soma, hein. Aí eu... Eu mandei o Faustão dar uma segurada sem querer. Eu acho que é o sonho de qualquer brasileiro, senhor. Mas vocês olham no vídeo. Então, eu falei meio assim, ó. Olha só. É, meu irmão. Aí eu falei, olha só o meu irmão. E aí... Aí eu percebi o que é que eu fiz. Eu falei, nossa senhora, o que é que eu fiz? Eu fiquei meio nervoso. E aí, é, meu. É verdade, João. É verdade. E aí, o filho dele é igual a ele. Eu, caralho, que momento. Aí eu fui lá, fiz as piadas, achei legal pra caramba. Legal. Aí foi pro ar. Foi pro ar. Eu falei, cara, minha família vai gostar. Vai ser muito legal. Aí foi pro ar. No dia que foi pro ar, chegou o áudio da minha mãe. Eu falei, pô, minha mãe deve estar muito orgulhosa. Porque, porra, ela... Falei dela, né? Contei a história que ela tá dentro. Aí... Eu ouvi o áudio. Olha o áudio da minha mãe. Ei, Redim. Ô, boa, hein, o Faustão. Ai, puta que pariu. Tem que falar logo da benzedeira. Puta que pariu. Tem que falar logo da benzedeira? Porque como é que ela vai contar pras amigas dela que ela me levava na benzedeira? Ela achou que eu fiz contra ela. Precisava me contar da benzedeira? Aí eu, caralho, minha mãe já tá puta comigo já. Olha que deu tudo errado. Aí eu tenho uma história boa pra falar sobre esse dia. Olha isso. Há 10 anos atrás, 2013, eu ainda morava nos Vitórios, no Espírito Santo. Né, não tinha... Ninguém me conhecia, não tinha nada. Eu recebi um convite do programa do Faustão pra poder participar de um quadro chamado Quem Chega Lá. Que tinha um quadro... Não sei se vocês lembram desse quadro. Os caras iam lá, contavam piada. Se a piada fosse boa demais, vocês aplaudissem e tal. O cara ganhava 30 segundos. Aí você apaga, ganhava mais 30 segundos. Aí me chamaram sábado. Quer vir amanhã? Falei, caralho, ninguém me conhece. Eu vou aparecer na televisão. Vai ser muito foda. Meu Deus. Falei, quero, cara. Tô mandando a passagem. Mandaram a passagem. Eu falei, mano, que isso, cara? Falei com a minha família. Falei, amanhã eu tô no Faustão. Minha mãe, mentira. Vou chamar todo mundo, fazer um almoço aqui em casa. Vai ser sensacional. Nós vamos ver tudo aqui. Eu falei, não perde. Falei com meus amigos. Falei pra todo mundo lá em casa, lotado de gente. Fui pra São Paulo, que era lá, que era a gravação. E era ao vivo. Ao vivo o programa. Falei, mano, vai ser muito legal, cara. Pelo amor de Deus. Cheguei lá e tem um negócio que acontece. Vocês sabem, quando você vai fazer um programa ao vivo e você é comediante, o diretor fala, fala pra mim as piadas que você vai falar aí. Pra gente ver se pode falar no ar. E a melhor coisa que você pode fazer pro seu autoestima é isso. porque você vai falando as piadas e ele vai avaliando se pode ou não. Então, você tá falando sua melhor piada, ele... Tá. Tá, beleza. Ah, essa é mais ou menos essa aí. Não sei se é essa ainda. Ah, essa é boa. Aí você conta, eu contei a minha melhor e fez. Legal. Pode sentar aqui. Aí eu falei, puta merda, é uma bosta. Eu sou o pior comediante do Brasil. E eu falei, eu não quero entender. O que que deu? Deu errado agora. Como é que eu vou fazer isso aí? O Faustão vai olhar e falar, sai daí, meu. Entendeu? Vai dar merda. Chegou na hora de ir pro palco, maquiagem, não sei o quê. Pronto, eu e mais três comediantes, o diretor falou, olha, você não vai pro ar, tá? Eu falei, como é que você... O que que foi? Ele falou, não, você veio pra ficar de stand-by. Eu falei, como assim? Ele falou, se algum comediante passar mal, aí você faz. Aí eu falei, mas não dava pra ter me avisado lá em Vitória, quando eu... Eu viria do mesmo jeito. Ele, mas ninguém te avisou? Eu falei, claro que não, cara. Como que que... Ele falou, mãe, você não vai pro ar. Aí eu liguei pra casa. Falei, mãe, foi muita gente? todo mundo! A galera, aaaah! Gritaiada em casa. Nananananananana. Eu falei, eu não vou pro ar, não. Ela, que palhaçada é essa, Renata? Eu falei, não, é culpa minha, cara. Eu falei, depressão. Aí eu falei, posso ver do palco, pelo menos? Aí o pessoal falou, não. Que não cabe e tal, você tem que ver do camarim. Eu vi o programa que eu ia participar do camarim na televisão. Nesse dia eu fiz um áudio, eu tenho esse áudio. Tem um áudio falando assim, hoje é dia tal, 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 2013, e eu tô aqui no camarim, no Faustão, porque eu não fui pro ar, porque me deixaram de stand-by. Isso nunca mais vai acontecer. Eu vou trabalhar igual um cavalo, e na próxima vez que eu aparecer no Faustão, algo muito foda vai acontecer. Gravei esse áudio. Dez anos depois, me chamaram, e eu fui, eu nem lembrava disso direito. Só lembrei, eu falei, cara, eu tenho um áudio, é verdade. Eu fui no Faustão, apareci no Faustão. No dia seguinte, o Faustão anunciou que o programa acabou. Acabou, não tem mais o programa. Ele já não foi apresentar essa semana. Falei, mano, que energia gostosa que eu meti no Faustão. Falei, irmão, não me bota de stand-by. Agora quem tá de stand-by é o Faustão. Vai, malandro. É, não é fácil não, cara, então vocês que não riem hoje não, pra você ver a merda que vai acontecer na vida de vocês. Muito bem, cara, e aí, e essa semana, o que aconteceu essa semana, hein? Eu vi de rosa, por quê? Vocês foram ver o filme da Barbie? Quem viu o filme da Barbie? Vocês viram o casal? Quero ver o casal, muito bem. Eu acabei de vir do filme da Barbie, acabei, acabei de ver. Eu vi e vim pra cá. Não vou dar minha opinião ainda, quero ouvir o casal. Tudo bem, casal? Vocês viram? O que vocês acharam? Eu amei. Deixa o cara falar, calma. É sobre isso o filme, tá vendo? É isso aí o filme. Pronto, o filme tá aí. Já resolviu a porra toda. É isso, o filme está explicado, vambora pro show. Fô, não quero mais falar. É bem isso, eu adorei, ele não gostou, e também não vai falar o que ele achou. Porque a Barbie agora, ela é pica, ela... É bom, essas as duas opiniões que eu queria ouvir. Você gostou por quê? É sobre mulher, sim, não, é sobre uma boneca, é sobre uma boneca. Ela vira mulher, você vai dar spoiler? Não existe vira mulher, se ela se acha mulher, ela já é ela mulher. Muita esse negócio, não venha, não venha, você não pode dizer isso. se ela se acha mulher, ela já era mulher. Tem essa de vira. Mais algum argumento? O filme é bom porque ela vira mulher? Caralho, é isso o filme? Hã? Ah, tá. Mas que lição você tirou assim? A gente passa do patriarcado? A gente não pode ter opinião? Ah, eu não posso falar! Caralho, agora, eu vou fazer o show aqui que eu vou sentar aí. Você fala que nós vivemos num patriarcado e eu não posso opinar! Vocês acham que a gente vive num patriarcado? É isso que eu quero. Aí, então, vocês estão fodidas na sociedade porque nós somos patriarcas. Aí, a Barbie salvou nós. A Barbie veio aí pra mostrar, né, mais uma vez. Todo mundo de rosa. agora sim, o patriarcado morreu. É isso, moça? Legal. E você, irmão? Você pode opinar, o show é meu, fica tranquilo. Em casa, ela que manda, aqui sou eu. Pode ir. O que você não achou legal? Não, não vem lá, vai! E você vem falar de patriarcado, caralho! O cara, ela falou, eu gostei, ele não gostei, irmão, o que você achou? Ele não é bom. Não, Redução de risco, o cara aqui, tipo, caralho, mano, é bom o filme? Você gostou? É gostoso? Ah, vai se foder, cara. Esse cara virou um merda, pelo amor de Deus. O que você achou do filme da Barbie? É gostoso. Já saiu pornô? Eu não sabia. Barbie, o nome do pornô. Você achou gostoso? Não, por quê? Fala, eu quero argumento, vai. Oi, oi, peraí, desculpa, não ouvi. Não, peraí, 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 peraí. O quem é tipo, eu sou a Barbie? Não, a Barbie tem o quem, confundiu tudo. Usou droga? A mulher dele falando, segue, vai. Quero ver. Mas o que? O que você acha? O quem é o que, parça? O quem sem a Barbie não é nada. Nem pau ele tem, já começa por aí. Ele já começa por aí, né? Por isso, por isso. E a Barbie sem o quem? Ah! Tudo pra meter hoje. Olha que filha da puta esse moleque. Maluco esperto do caralho. E ela vem falar de patriarcado. Olha o cara dominado, dominado. O cara tá dominado, completamente dominado. Eu achei o filme uma grande bosta, na realidade. Quem achou bem bosta, assim, que tem coragem de falar. Porque o cara, não, achei muito bom. Não, o filme é legal, o filme é legal. É... Primeiro que você chega lá, eu já fiquei meio assustado, todo mundo de rosa. Eu fui de rosa, porque eu falei, se eu não for de rosa, eu corro risco do pessoal me bater. Eu tenho medo da galera de rosa. Todo mundo me olhando, eu falei, esse cara aí, esse que tá de rosa. Aí a primeira cena que eu vejo, fui ali no shopping Eldorado, tem uma boneca, tem uma caixa da boneca, da Barbie lá. Tem uma caixa. Aí eu cheguei lá, tinha um velho, um tiozinho, barrigudão de rosa, dentro da caixa, assim, ó. Aí eu falei, esse filme eu já gostei, esse filme, tá mexendo com a cabeça da galera. Alguém obrigou aquele velho, ele tava puto, ele tava dentro da caixa, assim, ó. E a filha dele tirando foto, vai papai. Desgraça, cara. Por que que eu fiz essa porra? Aí eu fui, tava lá a galera animadíssima, tal, e não sei o que, e tudo rolando, né? A Barbie, eu acho que foi a segunda maior estreia desde 2014, né? De arrecadação de dinheiro, mostrando que até agora ela arranca dinheiro de nós, que a Barbie é foda. Aí ela fala que a Barbie é o que? A Barbie, né? Tem um monte de, se eu tiver errado, você pode falar, tá? A Barbie, Ela tem um monte de profissão, ela é o seu Madruga, tem um monte de profissão. É, ela tem 180, eu fui pesquisar agora pra falar, 180 profissões, o pai do Júlio fala, caralho, o pai do Cristo, o pai do Cristo fala, caralho, assim não dá pra mim, caralho. A Barbie, 180 profissões, e o Ken no filme, o Ken, vou dar spoiler, tem que dar spoiler, o Ken, ele é trincado, né? E fica na praia, não é isso? Ele fica na praia. Aí o que que você faz? É salvar vidas? Ele, não, eu sou praia. Esse é o patriarcado. Eu sou praia. Mas você não faz nada? Não, eu sou praia. E a Barbie, eu tenho 180 profissões. Ela é foda. Aí, o que acontece? Ela é minha amiga das Barbie, tem um monte de Barbie, é um filme, por isso que tem essas trades, que eu não tava entendendo, agora eu tô entendendo. Essa porra do Instagram, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, é o filme inteiro, essa porra, hi Barbie, é o filme que ela adorou, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, elas cumprimentando, tem 800 mil Barbie, 180, cada uma de uma provissão, hi Barbie, e os Ken tretando já, os Ken já treta, porque isso, que é a atenção da Barbie, de acordo com o nosso parça, o Ken sem a Barbie não é nada. E a Barbie sem o Ken? Exatamente. Aí, 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 aí eles já estão tretando, aí começam a ter umas coisas, que é o seguinte, a Barbie, vou ter que dar resposta, a Barbie, ela começa a sentir umas coisas estranhas, no filme, que é um pensamento de mulher, morte, celulite, é verdade, é verdade, é um filme, o pé dela, que é assim, começa a dar uma loucura, do caralho, que ela começa a fazer isso aqui, encosta no chão, calcanhar, ela fala, não, aí não dá pra mim, tem algo errado na minha vida, preciso resolver isso aí, aí o povo fica doido, fala, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, os diálogos do filme, é o roteiro, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, ah, meu pé, hi Barbie, então vou ter que ir pro mundo real, ou seja, ela tá virando adulta, a Barbie tá virando adulta, e ela não sabe lidar, o que que tá acontecendo? Ah, comecei a dar celulite, uma vontade de morrer, uns tiques dormindo, mas ela tá virando adulta, caralho, mas é tudo assim, depois dos 30, acorda, morri, não, caralho, que pena, você não sabe se é bom também, se é ruim morrer, aí, é, a Barbie tá virando adulta, aí ela vai resolver no mundo real, ela chega no mundo real, aí o Ken vai atrás, porque o Ken sem a barba não é nada, aí, e ela quer ir sozinha, porque a Barbie sem o Ken é tudo, aí, aí ela leva o Ken sem a vontade dele, aí ele descobre que aqui, no Ken, a Barbie-lândia é o nome da cidade, ótimo nome, aí, ele chega aqui no mundo real, ele descobre que aqui quem manda os homens, no filme, aí ele volta pra Barbie-lândia, pra tentar transformar a Barbie-lândia na Kingdom, que é o reino do Ken, aí a Barbie tá aqui ainda querendo resolver, pra achar a dona dela, no filme, é a menina que tinha ela lá, que tá com os problemas, provavelmente é essa menina que tá pensando as coisas erradas, ou seja, o que acontece com ela é culpa dos outros, a Barbie, aí, tá acontecendo comigo, quem tá pensando em coisas erradas, eu preciso ir lá resolver, aí ela vai lá resolver, ela acha lá, aí desembola o tempo, também vou ficar contando tudo, porque eu não sou otário, aí, se eu gastei o dinheiro, vocês vão ter que gastar também, aí ela chega lá de volta, a Barbie volta, e o Ken dominou o mundo dos Ken, das Barbie, aí manda as mulheres pegar cerveja, pega cerveja, eles pegam cerveja, eles tão vendo o poderoso chefão, a mulher que era presidente, tá fazendo churrasco, aí o pessoal, olha, não podemos viver assim, aí tem uma Barbie que chama Barbie estranha, não tem? Que ela que resolve as picas, porque ela ficou feia, aí ela ajuda as outras a ficarem bonitas, esse é o filme que ela adorou, aí, eu tô contando alguma mentira? Tá tudo certo, tá liberado, aí ela chega pra Barbie estranha, o que eu tenho que fazer? A Barbie estranha, ela fica fazendo espacate, ela bota o pé aqui, eu gostei da Barbie estranha, eu falei, ela é boa, pouca vaidade, muita elasticidade, entendeu? É isso que a gente, a gente foca, aí, aí a Barbie estranha falou, você vai ter que resolver essas picas, aí eu vou ajudar, elas começam, aí elas retomam lá o King, então como? Elas botam os caras pra tretar entre eles, de acordo com elas, assim, os caras tão chegando nelas, cada quem tem uma Barbie, até porque o King sem a Barbie não é nada, aí, eles vão chegando nelas, aí tem hora assim que elas começam a trocar, vai tudo, aí elas trocam ali, aí cada um, aí eles começam a brigar entre eles, aí elas retomam o reino da Barbie, e a Barbie, agora eu entendi tudo, eu quero ser humana, aí ela vai pro mundo real, e o filme acaba, vou dar um spoiler, não, não o caralho, não sou eu que tô falando isso aqui, tá, o filme acaba com ela feliz, porque ela tá indo no ginecologista, eu juro, não é, eu não é, eu não é, tudo o que ela queria era uma buceta, a barba, tudo o que ela queria, ela falou, cara, meu sonho era esse, é verdade ou é mentira? É verdade, aí eu fui ler os colegas, é verdade, isso aqui, tudo o que eu falei é um filme mesmo, é real, aí os comentários, eu fui ler umas coisas, os caras falando, pô, história de merda, uma história de merda, esse filme aí, e outra, nada a ver, os caras, vai indo de rosa, ver filme de Barbie, nada a ver, umas histórias bosta, aí vai ver os caras, aí fala, não, muito melhor é Vingadores, aí meu amigo, aí você entra na discussão também, que é uma história também, é uns caras que voam, é uns caras que, aí os caras vão vestidos de Homem-Aranha, assim, eu indo de rosa, o cara tá de Homem-Aranha, assim, no cinema aqui, eu não sou idiota, tem um cara aqui, nem tem, ele tem, o cara no meio do cinema aqui, alguns outros falam, senta aí, o animal, aí o nosso, história de merda, pô, os Vingadores, é um monte de cara que se junta, com um monte de super poder que não existe, pra combater um cara que vai acabar o mundo, assim, ah, velho, tudo igual essas paradas, não tem, eu vi, tô feliz com esse filme da Barbie, quero ver as refeições, mulher tá ganhando dinheiro pra caralho, esse pessoal que fez o filme da Barbie, né, é a, como é o nome dela? Barbara Browning, essa mulher é pica, não é pica não, pica faz parte do patriarcado, muito bem, ó, vamos fazer porra, fiquei uma semana fora aí de férias, vocês viram que eu tava de férias? Quem viu? Porra, tava de férias, cara, fui pra Argentina, se vocês tivessem pagado inteiro, eu tava na Europa, né, mas, pagar meia, eu fui ali nos hermanos, nos boludos, nos boludos, cara, fui lá, quem foi pra Argentina recentemente aqui? Vocês foram pra onde? Buenos Aires e? Para e loja, foi pra esquiar? Tava caro? Qual Argentina você foi? Os boludos tão fodidos, caralho, os boludos tão fodidos, não, os boludos, nossa senhora, então, porra, você levou em dólar ou em real? Levou em rola, então é burro, tem que pesquisar, cara, tem um negócio lá que eles fazem, vocês são burros, ó, vou te ensinar, não, tô falando sério, tem um negócio lá agora que eu descobri, incrível, até dica aí pra quem for viajar, que meus vídeos é dica, meus vídeos é utilidade, e fofoca que já já vem, se liga, fui pra Argentina, não sei se você sabe, tem negócio do dólar blue lá, você tá sabendo? Descobrir depois, né? Todo dia tá melhor que o real animal, é o seguinte, fudido, aí, não, olha só, os argentinos são burros, por isso que eles estão quebrados, ó, o que que acontece? Cotação do dólar, tava lá agora que eu fui, tava 300, um dólar tava 350 pesos, na, na cotação oficial, que é que você vai lá no câmbio, quero trocar, cambiado, eu falo, fluente, ela tô boquita, eu quero cambiar mi dinero, mi efectivo, efectivo, o cartão seria tarreta, né? Dá pra contextualizar aí, aí, eu quero cambiar mi efectivo, aí se você vai no oficial, eles te pagavam 350, no negro, no câmbio negro, é 700, é o único lugar, que no câmbio negro, é você que dá o golpe, os argentinos são muito burros, cara, os caras, vai ali, vai ali, que vocês vão ver, se fala aqui no Brasil, vem aqui, pode ser certeza, seu cú vai rolar, alguns celulares vão levar, na Argentina, eles te pagam o dobro, isso é muito bom, aqui ó, 350, os caras, não, aí você chega lá, os caras, irmã, não, vem gacar, vem gacar, te bota numa sala, eu falei, se eu demorar, pode saber que os caras me comeram, alguma coisa, vocês tem que entrar, os caras aqui, nós pagamos o eldobrito, eu falei, pago o dobro, eu nunca vi isso na minha vida, aí porra, tava rico, troquei, aí você troca lá, 5 dólares, eles te dão uma pataca de dinheiro, bicho, é sério, você se sente muito fora, eu saia com o dinheiro na mão, assim ó, parecia que eu tava na casa de papel, eu falei, olha eu aqui ó, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro, tinha muito efetivo, eu tava com muito efetivo, eu saia, quanto é no efetivo, eu ficava falando, muito dinheiro, é porque um tanto assim ó, era 200 mil, é sério, um tanto assim, sem caô, um tanto assim de nota, 200 mil pesos, é 300 dólares, é 3 notas, e eles são assim não, a gente não troca nota menos de 100 dólares, de 50, aqui não, eles são ainda manhosos, aí eu fui lá pra esquiar, eu sou atleta e tal, aí eu cheguei lá, não, eu faço snowboarding, aí eu já falei isso aí outra vez, é uma das maiores burrices que você faz na vida, é fazer esse negócio de ir na neve, por que que é fazer? é uma montanha, que era montanha, aí nevou, virou neve, aí os caras falam, não, pode descer, e eles mesmo estão trabalhando, eles não estão descendo, é, só você olhar, aí eles pegam, botam uma prancha lisíssima, lisíssima, e eles passam a cera ainda, pra ficar mais lisa, e elas amarram seu pé, quem teve essa ideia de falar, não, acho que é legal, aí a montanha tá nessa curvatura, aí você bota o negócio aqui, ó, você fica, era, aí quando você bota, você levanta, você já vai, você não tem opção, eu não quero, você não tem essa opção, agora eu não quero, aí foi eu, não, e aqui, eu sou aqui, eu sou aqui, e aqui eu tô lá, colaco, aí a Fernanda foi também, eu falei, você quer fazer snow ou ski? ela, não, eu já fiz ski, eu falei, que isso? ela, eu já fiz, eu falei, você é boa? ela falou, eu sou boa, eu falei, vamos ver, aí chegamos lá, lá vem ela, ela botou o ski no pé, e ela aqui, eu falei, não é possível, ela me atropelou duas vezes, duas vezes, não tem o que você fazer, atropelou, você vai fazer o que? Matar? Não pode, aí, aí bicho, nós descendo, e a parada é o seguinte, a montanha, o bagulho é sinistro, e você pega uma velô, aí ela chegou, numa hora lá, a gente foi descendo a montanha, e eu aqui, assaltando, caralho, deu mortal, e ela chegou, tem uma hora que a montanha ficou mais íngue, e ela, eu não quero mais, eu falei, não tem o que fazer, ela não acha que eu vou morrer, eu falei, é o único jeito, porque, mas estou no meio da montanha, não tem o, você vai fazer o que? vai levitar? não tem, ela não quer mais descer, eu falei, você vai subir de ski? é pior, caralho, ela, eu acho que eu vou morrer, meu Deus, desesperada, eu falei, meu amor, vai, joga para baixo, ela, não, mas e se eu cair? eu falei, é, é da vida, a gente aprende, é uma escola que você está fazendo, ela não, ela arrancou o ski, nós dois descermos andando assim, igual dois idiota, jogando, eu falei, é ela que não sabe, é ela que não sabe, eu sou pica, e ela não caiu nenhuma vez, porra, aí nós fomos no boteco, tem uns botecos, você para lá para tomar uma birra, que custava 3 mil pesos, que dá 15 centavos, aí você, por aí, ele não tinha, aí, aí, força guerreira, aí, fomos lá, aí paramos lá no negócio, aí ela não caiu nenhuma vez, aí você entra no lugar, dá para você reconhecer os brasileiros aí, que você chega com as suas paradas, e assim, quem nunca foi, é o seguinte, você não vai entrar nos bar, nos negócios no meio da montanha, com sua prancha, com o esqui, porra, não existe, você deixa do lado de fora, então, tem uns negócios ali, tipo os bicicletários ali, que é um snowboardário, acho que é, sei lá, um esquiário, você deixa e entra, aí o pessoal vai deixando e entra na maior tranquilidade, é muito fácil ver quem é brasileiro, é os caras que botam e ficam... peraí que eu vou esconder minha prancha aqui em algum lugar, esse cara cavando a neve, escondendo, bota um galho em cima, fala que ninguém... animal, para roubar a tua prancha, o cara tem que deixar dele, o cavalo, daí você vê os brasileiros, será que ninguém perde? e dá uma vontade de pegar, é nosso isso aí, não, pô, minha prancha era top, eu olhava para os outros, hum, eu acho que se eu levar essa aí, acho que essa vai ser melhor que a minha, só pelo prazer de levar, mas gente, aí fomos, aí nós entramos, ela não caiu nenhuma vez, tá perfeito, aí entrei no bar, aí no bar, pô, aquele que você tira tudo, capacete, que é calor pra caralho lá dentro, você tá no frio, calor, no frio, calor, aí eu entrei no bar bonitinho, Fernando entrou atrás, é osso, tu, pum, aí eu falei, não pode ser, aí eu sou assim, aquela vozinha dela, ai, aí eu não quis olhar, falei, que foi amor, ela, ai amor, me ajuda, cara, o bar era muito lotado, que era um botequinho muito pequeno, tipo assim, tinha 10 mil pessoas, no lugar cabia 80, parecia as cadeias aqui, aí, meu irmão, eu olhei pra trás, eu via, não é que ela caiu, ela tava esticada, com os braços, eu falei, cara, morreu, ela, tô tonta, tô tonta, levanta daí, fazendo vergonha na frente dos boludos, ela levantou, a única queda que ela deu, aí, bom, foi divertida, viagem pra caralho, tomando vino, os vino a 2 reais, e ele não tinha, aí, bicho, foda, comprando o rodebo, bife, umas coisas, cheguei lá, mulher, temos cutiachones, cutiachones, e temos riniones, eu falei, pode trazer liones, o que você quiser, liones, eu tenho dolarones, era rim e estômago de boi, eles gostam de receber nós, ele fala, proeba, 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 e eu largo, provei, aí tem nos botecos, tem água de graça, internet de graça, e por isso que eles estão pobres, eles dão as coisas de graça, eles são burros, aí eu fiquei uma semana fora, não vi nada que aconteceu no Brasil, aí hoje eu fui dar um confere, nas coisas que aconteceu, aconteceu uns negócios legais, né, e o Ronaldinho, porra, o Ronaldinho é massa, cara, o Ronaldinho é um fenômeno, vai tomar no cu, o outro, o Ronaldinho Gaúcho, você viu quem está na CPI? É que agora está fazendo pirâmide, virou egípcio, agora do nada, ele agora não, quero fazer, aí vocês viram o interrogatório, coisa séria, cara, nosso país é uma palhaçada, o cara chegou na CPI, os caras lá, e é, porra, é o Ronaldinho, não é qualquer um, é o Ronaldinho, todo mundo é fã do Ronaldinho, aí o cara está nervoso, dá para ver que o cara está nervoso, aí ele fala, Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo, ele não sabe como chama, Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo, vem Ronaldo, Ronaldinho, aí umas perguntas, eu estou investigando o cara, aí ele chega para o Ronaldinho e fala, se eu tiver um sex shop, cara, parece que é piada, né, cara, e aí, e eu te falar que ele vai faturar um bilhão, você entra no negócio? A resposta é muito óbvia, claro, claro, Ronaldinho, fica em silêncio, e ele pensando, entro demais, entro demais, até para tomar prejuízo no sex shop, eu entro, mas não posso falar, então, fica em silêncio, mas entraria demais, aí a outra, o senhor gosta de roupa da Nike? Gosto de roupa da Nike, você é atleta da Nike, sou atleta da Nike, você só veste Nike, sim, só visto Nike, o senhor aprova a qualidade da Nike? Fica em silêncio, é muito bom, vai tomar no cu, cara, o Ronaldinho e o Belo, são os únicos dois caras que ser preso foi bom, melhorou para eles a imagem, é, o Belo melhorou muito depois de que foi preso, ele voltou mais forte, impressionante, e o Ronaldinho também, cara, o Ronaldinho, ele não tem ideia do que ele é não, porque não é possível, é o Ronaldinho, na Argentina, que são os caras mais desgraçados que tem, porra, você chegava lá e perguntava, Maradona ou Messi, os caras Messi, Neymar ou Messi, Messi, Ronaldinho ou Messi, Ronaldinho, ele é muito respeitável, bizarro, aí o Ronaldinho, que é o cara, talvez, um dos caras mais conhecidos no mundo, ele é, não dá para você não ver que é ele, ele foi para o Paraguai com a identidade falsa, o que que passa na cabeça desse cara, o que que passa na cabeça do cara desse, pelo amor de Deus, imagina, o Ronaldinho desceu do avião, todo mundo da polícia, da polícia federal, caralho, o Ronaldinho ali, caralho, junta aqui, vamos tirar foto com ele, pelo amor de Deus, o Ronaldinho está vindo, e ele aqui, de óculos, os caras, ele não quer tirar foto lá, está com a carinha, de que não quer tirar foto, aí ele chega, de zoeira, os caras da polícia, de zoeira, só pode ser de zoeira, ei senhor, documento, por favor, aí o Ronaldinho entrega o documento, escrito Cláudio, qual o seu nome do senhor, ele? Cláudio, eu disse cara, cadê a câmera do João Kleber, não é possível, Cláudio? Ele é que você parece demais um cara, ele, quem? É um jogador, Ronaldinho Gaúcho, não conheço, cala a boca, caralho, o Ronaldinho é demais, cara, é só nós assim mesmo, aí outro falando em criminoso, você viu, quem está grávida? Suzane von Richthofen, caralho, segunda paulada da vida dela, que vai mudar a vida dela, você gira, meu amigo, está grávida, vocês caras sabendo? De uma menina, agora menina, né, que a gente não consegue saber, meu irmão, o cara sentou-lhe a rola na sua, esse maluco é corajoso, pensa no maluco, que gosta do perigo, ele olha para o perigo e fala, eu vou descer-lhe a rola no perigo, eu não estou nem aí para o perigo, você está doido, cara, e parece que eles se conheceram no Instagram, primeiro que eu não ia jamais, porra, primeiro assim, se eu conheço, talvez esse cara não sabia quem era, mas por exemplo, eu sendo que sabendo quem é, chega uma mensagem para mim, oi, está lá, Suzane von Richthofen, eu apago o meu Instagram, eu falo, foda-se, eu vou apagar, quebro meu celular na paulada, eu falo, foda-se, eu quero, não, ele olhou e falou, hum, aí abriu a foto, era o Ronaldinho, não, não, abriu a foto e falou, e aí, o que vai fazer esse final de semana, não sei, não sei, porra, você acha da gente se ver aí, tal, o pau vai quebrar, e aí o cara sentou-lhe a madeira na Suzane von Richthofen, entortou a veia dela, está grávida, essa mulher, misericórdia, aí, vamos ver, o cara é médico, né, está lá o negócio, aí eu fui ler a notícia, pode falar, eu estava lendo ali agora, aí, pensa bem, olha, o povo não vê as coisas, Deus mostra, e o povo não vê, falando aqui, o assassinato foi lá em 2002, não sei o que, aí gerou bastante repercussão, Suzane von Richthofen tinha 18 anos, ela, o cunhado e o namorado, a família dela reprovava o relacionamento, então, a herdeira planejou o assassinato dos próprios pais, com frieza e equidicueldade, para ficar com a fortuna, aí eu continuei lendo e estava falando, o jornalista destacou que a família da ex-mulher de Felipe, que é o cara que acertou o fundo dela, não recebeu a notícia da gravidez positivamente, não recebeu a notícia da gravidez positivamente, ah, eles têm dois filhos com um profissional de saúde, eu gosto dessas notícias, que vai médico, aí outro é profissional de saúde, com o doutor, então ele vai mudando, e não quer que as crianças convivam com Suzane, acho que ninguém quer, e a herdeira, os sogros também reprovam o relacionamento, se esses caras, não, esses caras não sabem, o assassinato foi porque a família reprovava o relacionamento, os sogros também reprovam o relacionamento, porra, meu irmão, se meu filho quer comer a Suzane, eu falo, vai com Deus, porra, traz ela aqui para casa, pelo amor de Deus, imagina o Natal, a tensão no Natal, alguém, vou cortar um negócio, pega uma tábua, Suzane, levanta, pessoal, pelo amor de Deus, senta, senta que nós cortamos tudo, cara do céu, acompanhe cenas dos próximos capítulos, que eu estou ansioso para saber quando essa criança vai fazer no dia dos pais, essa semana não aconteceu nada de relevante para a gente comentar aqui, aconteceu o que? nada, viu, semana foi uma bosta, aí falaram, fala da fazenda, porra, não, eu tenho o meu respeito a mim mesmo, não vou falar de fazenda, porra, não, vocês estão vendo esse negócio aí da fazenda? graças, vocês não veem, meu público é foda, eu amo vocês, a gente é muito firme, a gente não vê esse tipo de coisa não, mas a Raquel Scherazard, ela, não, eu não vejo, eu não vejo, ela deu um tapa na cara da mina, foi isso? eu acho que é pouco, eu acho que é pouco, eu nem sei o que aconteceu, muito bem, mas quem veio de fora aqui, só para eu trocar umas ideias aqui, alguém tem uma história boa para a gente discutir aqui? que eu sempre gostei, que eu sempre tentei fazer uma história boa da pessoa, para a gente, eu tenho aqui uma muito boa, e nunca é boa, alguém tem uma história boa, aconteceu uma coisa muito diferente na sua vida, que você acha importante a gente falar aqui, ninguém está vendo, ali, ali, você levantou a mão, moça, você está apontando para o cara, ele tem uma história boa, então deixa ele falar o arrombada, quem é ele, quem é você, moça, primeiramente, não, a sua tia, como é que você chama? Carol, tudo bem, Carol, você é da onde? Poá? Poá, Poá Cidade, Poá Cidade, São Paulo, caralho, deixa eu falar uma coisa doido, que está acontecendo, eu estou conversando com uma mulher lá em cima, quem está respondendo é essa aqui, eu estou falando sério, eu estou falando sério, 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 demorou umas três diálogos para eu falar, caralho, aquela moça de rosa, ela levantou a mão também, levantou a moça, eu estou falando com você, e ela aqui, Carol, eu falei, Carol, aí eu ouvi o Poá mais de perto, uai, será que já bateu o que eu usei? Espera aí, moça de rosa, já vou falar com você então, é que a moça de rosa, você também apontou outra pessoa, ou a moça, Carol, tudo bem moça, mas só que você apontou alguém, Carol, você Carol, você fez assim, você fez o sinal da cruz, aí por que você se meteu na conversa dos outros, porque eu falei, ela fez assim, eu falei, por que você apontou os outros, ela, Carol, Carol, aqui, eu quero falar, eu acho importante o meu momento, eu quero, Carol, ela quer falar, nós vamos deixar, isso aqui é igual o Alcoólicos Anônimos, Carol, há quanto tempo você está limpa? Não está, para falar com os outros, que nem está falando com ela, limpa ela não está, pura você não está, Carol, Carol, você é de Poá, Poá Cidade, igual você falou, não sabia se tinha outro Poá também não, qual que é o outro Poá? Tem Poá País? Poá, Hã? Ah, Porto Alegre, não é Poá, é Poá. Poá é só a cidade, Poá é Porto Alegre, mas tudo bem, e mesmo assim, se fosse Porto Alegre, é uma cidade também, não sei se você está sabendo, Poá Cidade, porque pode ser Porto Alegre também, que é o quê? É um distrito, né, Porto Alegre, mas, Carol de Poá, diga lá para a gente, qual que é o grande, você vai se virar, e você vai inventar uma história para a gente conversar agora, porque eu não sou palhaço, eu estava conversando enquanto a mulher, você me entra na frente, aí agora eu falei, não, não tenho nada para falar, mas dá um, não dá uma dor no cozinho, não dá, para falar agora? Dá, não é, Carol? E aí, cara, mas você faz o quê, Carol da vida? Advogada criminal, ah, você tem muita história boa, Carol, sério, mas você defende vagabundo? Não, é assim que fala assim, vem com esse papo não, você defende crime, crimes? Pessoas, defende pessoas que escorregaram, são vítimas da sociedade, a gente sabe, que a gente também está aí, é sério, Carol, não cite nomes, e nem termine de falar seu nome também, porque estão filmando, mas, fala aí uma coisa que você falou, nossa, essa vai ser dura para mim, mas o que você olhou para ele? Ele trabalha com você? Seu namorado? Falei, fala uma coisa que é difícil de defender ela. Sabe, eu falei, alguém tem uma história ruim para contar? Ela falou, tem, mas eu sei quem tem. Cara, isso aí, não dá para divorciar não, irmão, que cagada que você arrumou. Como você chama, irmão? Deus abençoe você. Seu nome é Vitor, ele responde certinho, como se estivesse no tribunal. Ele está acostumado já. Como você chama? Ele poderia falar Vitor. Meu nome é Vitor. Vitor, tudo bem? Você promete? Você jura que... Caralho, Vitor, você namora com a Carol há quanto tempo? Um ano e meio, Vitor? Puta que pariu, Vitor. Há quanto tempo você está pensando numa forma de... explicar para ela que vocês dois juntos não vão dar certo? Sem se fuder. Olha para cá, Carol. Não fica olhando para ele desse jeito, não. Caralho, a Carol é de demônio mesmo. Ela fica assim. É, essa parte eu já falei, Vitor. O Vitor não se compromete. Ele é foda. Ele é bom, ele não se compromete. Não, é assim como você disse, né? Meritíssimo. Assim como o senhor falou, né? Eu só vou repetir a fala do senhor e eu guardar o meu direito de ficar calado aqui, porque... Caralho, bicho. Mas, Carol, vamos lá. Você já pegou um caso muito fodido? Ah, você está começando agora. Ah, então você ainda estuda? Porque advogado é assim. Advogado, terceiro período, já vai de terno para a escola, para a faculdade. Você sabe com quem você está falando? Ela bebe dois copos no tardizinho. Sabe com quem você está falando? Eu sou criminalista. Tipo dela. Opa! Mandou me fuder? Você vai ver o que eu vou falar. Você não sabe quem é a minha família. Aí ninguém... Vai que é. Porque ninguém é advogado criminalista do nada. Você foi do nada? Ninguém na sua família trabalha nesse ramo? Você... É, são as duas possibilidades. Ou ela tem parente advogado ou alguém que foi preso e o pessoal, Carol, tenta ajudar lá. Você não quer estudar para tentar entender o caso para ver se você arranca alguém de lá de dentro? Nossos tios, nossos primos, todo mundo. Foi preso, Carol? A galera da sua família foi presa? Caralho, Carol. Que família gostosa. Aquele Natalzão, hein? Natal, falta sempre alguém. E na saidinha, a galera... Caralho, mas preso pesado? Não, ninguém é preso por causa de burrice. Caralho, dois mais dois, oito. Preso. Ninguém é preso por causa de burrice. Não vem com esses papos, não. Não vem com essa porra, não. Burrice. Cara, ela defende vagabundo mesmo. Não, foi uma burrice ali. Quem nunca errou, né, Meritício? Mas o cara matou uma pessoa exatamente. É que ele não sabia se fizesse assim, ia sair, ia matar. Burrice, Carol. Puta que pariu. Se fosse ser preso por burrice... Olha uma piada que eu vou fazer agora que vocês não vão saber de quem que eu estou fazendo. Se burrice fosse ser preso, metade do país era para estar preso. Vocês não sabem de quem que eu estou falando. Mas se puder... Agora é com vocês. Puta piada inteligente essa, eu achei. Diferente de certas pessoas da família da Carol. Se não... Viu? Eu não vou ser preso por causa dessa piada. Eu não falei mal de ninguém. Vocês que... Cada um interpreta do seu jeito. E aí, Carol, aí você já está pegando uns casos, aí você vai para o tribunal, aí você bota aquele cabelo branco, que tem que botar aqueles... Eu nunca fui no tribunal. Se um dia eu for, vou botar aquele negócio de cabelo branco. Tem o martelinho? Tem ainda? Não tem mais o martelinho, não? Pô, então não serve de nada. Por isso que a justiça está do jeito que está. O pessoal perdeu os princípios. Não usa mais peruca, nem martelo. Eu acho que eu estou pisando num lugar muito complicado para o meu lado. Mas aí, como é que é? Normal? As pessoas vão vestir do normal? Entendi. O juiz também coloca a toba. Vou tirar essa parte do vídeo. Se eu fizer merda, você me defende, Carol? Mas você está só no começo. Não, peraí. A pessoa da sua família ainda está presa? Ah, então vai tomar no cu. Eu não vou querer a Carol, não. Caralho, ela fez um curso só para isso? Estou fora da Carol. Não vou. Ela fez o curso para soltar a pessoa da família dela. Ela está aqui se divertindo a pessoa presa. A Carol é muito foda-se. Ah, pau no cu também. É enfermerda, tem que ficar lá. Mas é pena grande? É pena... A pena é grande? Tipo, quantos anos? Doze anos? Burrice? É um asno, né? A pessoa... Pensa numa burrada que essa pessoa fez. Eu não quero saber, porque senão todo mundo aqui é testemunha. Eu não quero comprometer meu público. Eu quero que meu público participe disso. Doze anos por causa da... Ih, vacilei. O ex mandou virar para a direita e eu virei para a esquerda. Doze anos preso. Olha que loucura. Peguei a marginal. Caralho, Carol. Mas você ainda está correndo? Você tem algo a fazer? Gagueja, não. Você não pode gaguejar, Carol. Você não pode gaguejar, senão você errou, perdeu. Execução? Caralho, a Carol é do PCC, certeza. Carol é do... Também vou tirar essa parte do vídeo, porque não pode... Carol, você faz execução? Como é isso aí? Ah, você só pega quem já está preso. A pessoa já foi presa, eu falei, galera. Para você tentar diminuir a pena. Ah, você tenta diminuir as vítimas da sociedade. Os burros. Você que leva a galera para fazer a saídinha. aí sai 3 mil, volta 200. Aí quem foi? Os caras, Carol. Tudo com a bandeira da Carol. E o Vitor suando. Meu Deus, o pessoal vai bater com o cara. Os 200 que vão voltar, não vão foder com nós. Nós estamos fodidos. Carol, Carol. Deus está no final, você vai para o julgamento de Deus, tá? Pega a Bíblia lá, que nós vamos agora fazer o novo. Você tem cuidado, hein, Carol. Mas você é feliz com essa profissão? Você é feliz? Cara, como é que pode, né? O pessoal é ruim mesmo, de coração. Beleza, Carol. Obrigado. Mas você tem algo assim, tipo, ainda muito a evoluir, a coisa que você tem que dizer, não sabe, que você tem que chamar alguém na hora. Dá para chamar alguém na hora? Tipo o Show do Milhão? Tipo, o juiz te pergunta o negócio, fala, peraí, eu tenho que... Falei. Posso chamar alguém? Aí vem alguém e fala, não, isso aí a Carol não sabe. Fala, beleza, isso aí eu não sabia. A resposta é D. Aí você... Tem isso, Carol? É, tem argumento na hora, eu imaginei. Essa parte... É um cara que manja mais desse tipo de caso, né, Carol? Energia boa deve ser lá na sua casa, Carol. Carol, os casos abertos, tudo sangue, roubo. Você entra na casa da Carol, um monte de foto, de gente igual nesse filme, né? Eu estou ligado desses filmes. Você faz isso, aqueles negócios que ligam a linha na outra? Ha, ha, agora... Ha, 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 ha... Chega lá o Carol amarrando barbantes e o Vitor de cueca, o pau duro. Vem, Carol, velho. Peraí que eu vou soltar aqui o Carlos Alberto aqui, que ele só foi cometer uma burrice. Porra, se burrice fosse preso, você tinha que dar livro para os caras, né? E não liberar. Mas obrigado, Carol, pela sua participação. Espero que você não me processe. É, você não pode processar, né? Você só defende. Eu quero o Vitor, estou brincando o Vitor. Vamos ver. Tchau. 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 Obrigado.